Dragagem no canal de navegação do Porto de Santos pode ser suspensa. O contrato com as prestadoras do serviço termina em agosto, mas a retirada dos sedimentos deve acabar nesta semana. O repórter Carlos Lopes traz as informações. A preocupação é que a falta de dragagem prejudica a navegação aqui no Caio Santista, além do embarque e desembarque de mercadorias. Sobre esse assunto, eu conversei com o presidente da CODESP, Casemiro Tércio Carvalho. Se o contrato segue até agosto, por que a dragagem termina agora? Bom, o contrato dura até agosto, porque entre o final da dragagem, que vai ser final de abril, e o final do contrato, você precisa fazer toda a medição desse contrato. Então, as batimetrias, os levantamentos de campo, para de fato sim pagar a última medição desse contrato de aprofundamento. Com relação à manutenção da dragagem, ou seja, entregar para o cliente a profundidade disponível hoje no canal, a gente está em negociação com o DENIT, que assumiu o contrato de dragagem de Santos, para fazer um aditamento nesse contrato, ou seja, ganhamos tempo, uns 4, 5 meses, até que a gente consiga contratar a dragagem de manutenção, que aí sim é um contrato da companhia DOCAS. Outras medidas estão sendo estudadas para que a dragagem não pare? Sim. Então, o aditamento desse contrato de aprofundamento, e um contrato emergencial, que a gente deve soltar em abril, e em paralelo um contrato de 2 anos para manutenção do canal. Se o contrato de 2 anos seguir a licitação e não houver disputa na justiça, enfim, se a gente conseguir contratar no tempo hábil, a gente assina o contrato de 2 anos. Se não, a gente assina o contrato emergencial até que resolva o contrato definitivo. Ambos contratos, eles terão cláusula recisória, para quando a gente fazer a concessão do canal, aí esse contrato é interrompido e a concessionária do canal assume a dragagem. Não há risco da dragagem parar, então? Mais do que é importante a dragagem não parar, é a manutenção da profundidade do canal. Então, a nossa gestão vai ser justamente para isso, para manter os 15,5% no canal dragado, para que qualquer tipo de navio possa atracar em Santos. Essa é a profundidade atual? Essa é a situação atual? Hoje nós estamos com 13,5% homologado. Nós estamos indo para 15,50%. Esse processo vai passar por homologação. Então, acredito que o que tem hoje homologado, que é 13,5%, vai ser respeitado, não vai ter problema para entregar para o mercado essa profundidade. Até quanto tempo o porto pode ficar sem uma nova dragagem? Os serviços terminam nos próximos dias? Bom, dois efeitos que causam assoreamento no canal. Chuvas que carregam sedimentos da Serra do Mar para o canal e ressacas do mar. Então, como a gente está terminando agora o período de chuvas, então, provavelmente, esse efeito da sedimentação vai ser diminuído. Mas a gente não pode descartar o efeito da ressaca. Então, o que a gente faz é esse monitoramento da profundidade do canal em função desses fenômenos. Mas o mais importante é o telespectador entender que dragagem é uma atividade normal em qualquer porto. É como se fosse um varrer a sua casa, você precisa manter o canal dragado para que a operação não seja, não digo nem interrompida, você não tenha problemas na operação com a variação da profundidade do canal. Até a chegada de uma nova draga, então, quanto tempo o porto pode ficar sem dragagem? Nessa avaliação de fim de período de chuva, é difícil avaliar, mas podemos arriscar aqui um mês, no máximo dois meses. Ousadia. Motorista flagra assalto em plena luz do dia em São Vicente. O crime aconteceu ontem pela manhã na Avenida Quarentenário, no Jardim Rio Branco. A ação dos marginais foi registrada pelo motorista do veículo que vinha logo atrás. Em menos de 40 segundos, concluíram o assalto. Até o momento, ninguém foi preso. Denúncias podem ser feitas à polícia pelo telefone 181. Não é preciso se identificar. O vídeo foi postado no perfil Viver em Santos e região. Ainda em São Vicente, um homem foi preso ontem em flagrante em casa, no bairro Quarentenário, na área continental. Ele era suspeito de armazenar drogas que serviriam para abastecer pontos de tráfico. Com ele, foram apreendidas 2.400 flaconetes de cocaína e 750 poções de maconha. O suspeito, de 34 anos, foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por tráfico. Justiça determina que centro de distribuição e controle dos Correios na região seja desocupado em 24 horas. O repórter Fabiano Roma tem os detalhes. O centro de controle operacional e entrega de encomendas dos Correios na Baixada Santista, que funciona aqui na Avenida Jovino de Melo, na Areia Branca, na Zona Noroeste, vai ter que mudar de lugar. A determinação é do Ministério Público do Trabalho, que, depois de uma perícia, constatou que o prédio não tem proteção contra incêndio. As condições de trabalho são precárias. E o pior, o prédio apresenta problemas estruturais que colocam em risco a vida dos trabalhadores. Ou seja, o prédio pode desabar. A determinação da Justiça é para que a desocupação aconteça até amanhã. Caso isso não ocorra, os Correios podem ser multados em até R$ 100 mil por dia. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. A quinta-feira vai ser de sol entre nuvens, com aumento de nebulosidade ao longo do período. Na sexta-feira, volta a chover. Vamos conferir a previsão do tempo. A quinta-feira será de muito calor em Santos, com aumento de nebulosidade no fim da tarde. A temperatura mínima vai ser de 25 e a máxima de 34 graus. Em São Vicente, o dia vai ter bastante sol, mas entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 34. Em Guarujá, a temperatura mínima vai ser de 22 graus e a máxima deve atingir o pico de 31 graus às 10 horas da manhã. A umidade relativa do ar ficará na média dos 75%. O projeto Transformando Vidas, que ensina a música para deficientes visuais, completa 10 anos. E para comemorar a data, os músicos vão se apresentar neste sábado no Teatro Municipal de Santos, com entrada gratuita e surpresas para o público. Estamos no ensaio da orquestra do projeto Música Transformando Vidas. Você reparou que o pessoal tem uma característica especial. Os músicos são deficientes visuais. Foi o maestro Paulo Mauá que teve a ideia de ensinar música para quem não enxerga. Esse projeto começou há 10 anos com a preocupação de inclusão. Era uma ideia que eu coloquei para dentro do Rotary Santos Oeste, que é um clube de Rotary aqui na cidade. E, ah, tá bom, Paulo, vai fazer o que você acha. Essa musicalização vai dar certo. E eu deparei com o Silvio, que é um dos cegos, e convidei-o a participar do grupo todo. Era uma pessoa com deficiência no meio de todo mundo. E eu fui, com o tempo, desenvolvendo um método junto com ele e para ele, para que ele aprendesse a música. E a Cegolândia, como ele se chama, começaram a espalhar. Tem um maestro louco que está ensinando música a partir de flauta, não precisa saber nada. Então, 99% das pessoas que nos chegam com deficiência visual não sabem nada de música. Elas estão na casa delas lá, excluídas, e elas vêm justamente para cá para isso, para socializar, para compartilhar. E é um método já comprovado, nós estamos com 10 anos, esse método tem mestrado em Portugal, que eu defendi lá em Portugal o método, porque é uma coisa inédita no Brasil. O Silvio, que o maestro se referiu, é esse talentoso flautista. Há 25 anos, ele perdeu a visão. A música mudou a vida dele. Sou mais feliz por conta de estar aprendendo, tocando músicas, conhecendo lugares, pessoas. E tenho certeza que muitas outras vidas, através da nossa felicidade e da música que nos transformou, serão também, da mesma forma, transformadas. Dona Romilda é um exemplo de transformação. A flautista chegou na orquestra há 7 anos, sem saber nada de música. E eu vim ver como seria, né? E gostei, acabei ficando, e ficando aos poucos. A senhora já tocava algum instrumento? Não. Nunca peguei. Tocava nada? Nada. Vem campainha? É só campainha. Quando Dona Romilda perdeu a visão, há mais de 20 anos, sofreu muito. Mas a música mudou tudo. Eu sou muito feliz, porque é assim, quando a gente perde a visão, a gente perde um pouco, um sentido, um pouco da vida também, né? E depois com a convivência, todo mundo tocando música, e a convivência igual, né? Então é uma coisa assim que a gente se sente feliz. É um tempo preenchido muito bom. Atualmente, a orquestra realiza 30 apresentações por ano, com repertório bem variado. Nós começamos em dois, em quatro, meia dúzia, repertório muito limitado, tocando músicas simples, e hoje a gente toca Pink Floyd, a gente toca Beethoven, a gente toca Mozart, não posso falar, deixa eu ver, de surpresas não posso falar tudo, mas toca Dominguinhos, toca Marisa Monte, a gente tem um repertório bem eclético, para que eles saibam tocar outras coisas, além do habitual. E essa semana é de muito ensaio. Tem mais espetáculo por aí. Gente, o espetáculo da orquestra vai ser nesse sábado, 5 da tarde, aqui no Municipal. Mas eu vou fazer para vocês, ou melhor, eu não vou fazer o convite, o que vai fazer é o maestro, e vocês já perceberam que tem um sabor especial esse convite aqui. Maestro, por favor. Bom, então venham todos assistir ao concerto de 10 anos do Música Transformando Vidas, do Promove. É um espetáculo para vocês, para a comunidade surda, porque nós teremos a Carol aqui como intérprete de Libras, e com audiodescrição para as pessoas com deficiência visual. É um convite especial, e na verdade é para todo mundo vir assistir esse espetáculo que está imperdível. Ninguém pode deixar de vir, né? Ninguém pode deixar de vir. O Teatro Municipal de Santos fica na Avenida Pinheiro Machado, número 48. Estão em exposição em Santos as obras da artista plástica Raquel Midori. Se eu te mostrasse esse montão de telas, você provavelmente acharia que elas foram desenhadas, pintadas, da maneira mais convencional que a gente conhece, não é? Mas se eu te dissesse que essa aqui foi feita a partir de cobre, essa outra de alumínio, e essa então de madeira, dá para acreditar? São diferentes técnicas que são mais comuns do que a gente imagina, usadas para chegar a resultados que até se parecem. Mas tem muita diferença. A tinta na gravura em relevo, ela fica depositada na superfície, que é onde a gente vai ter a impressão da imagem. Enquanto na gravura em côncavo, a tinta fica nessas incisões, nessas linhas que são gravadas mesmo, e criadas na placa. Estamos na exposição da artista Raquel Midori. Embora as obras sejam de materiais diferentes, o conteúdo, como você já viu, é bem especificado. O tema Horizontes Imaginários já diz tudo. Para a artista, é uma retomada a algumas memórias e imagens que ela mesma guardou ao longo dos anos. As imagens foram criadas tanto desse imaginário que eu fui construindo durante esses anos, como também de memória, de lugares, dessa minha vivência. E você pode ver a exposição com cerca de 20 obras até o dia 27, de terça a sexta, no Espaço Gravurar, que fica na rua Anhanguera, número 18, na Vila Matias. A Vila Matias A sede de uma rádio online no bairro dos Jardins, em São Paulo, foi assaltada durante um programa ao vivo transmitido pelas redes sociais. Apresentadores e convidados ficaram reféns de cinco marginais que levaram diversos objetos das vítimas. Confira essa e outras notícias no Brasil em um minuto. A rádio online SOT foi invadida por cinco ladrões, um deles armado, que fizeram todos que estavam no estúdio reféns. O grupo recolheu celulares, relógios, colares e correntes de apresentadores e convidados. Entre as vítimas estava o cantor Pinha Presidente, ex-integrante do grupo de pagode Exalta Samba. Os assaltantes teriam tocado a campainha e dito que estavam fazendo uma entrega e, por isso, abriram a porta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje, durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que o governo gastou, no ano passado, dez vezes mais com a Previdência Social do que com a Educação. Guedes compareceu à CCJ para prestar esclarecimentos aos deputados sobre a proposta de emenda à Constituição, PEC da Reforma da Previdência. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, devolveu para julgamento o processo sobre a constitucionalidade do indulto natalino editado pelo ex-presidente Michel Temer em dezembro de 2017. No ano passado, a Corte havia votado pela validação do indulto, mas Fux pediu vista, o que adiou a decisão final. O decreto de Temer perdoava, inclusive, condenados por corrupção que tivessem cumprido o equivalente a 20% da pena até 25 de dezembro de 2017. Esse foi o ponto mais controverso da medida e motivou o questionamento da Procuradoria-Geral da República no STF. Agora, o presidente da Corte, Dias Toffoli, pode colocar em pauta a decisão. E o menino de 7 anos usou o cartão de crédito da mãe para comprar um boneco raro lançado pela internet. O prejuízo foi de 38 mil reais. Veja mais no Giro Pelo Mundo. Dona Jacob, de 47 anos, diz que o filho andava há dias obcecado com o boneco Billy Banana, uma banana dourada sorridente. O garoto aproveitou que as informações do cartão de crédito da mãe estavam salvas no computador e fez a compra. Depois do susto, a mãe conseguiu que o site que intermediou o negócio cancelasse a compra e devolvesse o dinheiro. A NASA concluiu os testes e aprovou o helicóptero especial que vai ser usado na próxima missão não tripulada ao planeta Marte. O objeto vai tirar fotos muito nítidas e vai ajudar em estudos no reconhecimento do planeta. A invenção vai iniciar seus voos no planeta vermelho em 2021 depois de viajar quase um ano pelo espaço. Uma diocese da Polônia lançou esta semana um novo código de conduta que proíbe os padres, freiras e outros religiosos locais de beijar crianças. Além disso, o documento lembra que não é permitido tocar nas partes íntimas do corpo ou ficar na cama ao lado dos menores. A iniciativa é uma óbvia tentativa de reduzir o número de incidentes de abuso sexual cometidos por padres que apenas nesta diocese polonesa chegaram a 10 casos. O ministro chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni declarou hoje que as reuniões do presidente Jair Bolsonaro com os líderes dos partidos de centro marcam o início da abertura do governo a uma base mais ampla de sustentação. Para ajudar a traduzir o que isso significa eu converso agora com o nosso convidado cientista político professor universitário Iberesina. Professor, boa noite obrigado mais uma vez. O que significa isso Iberê? O governo está vendo que se ele não tiver uma base de sustentação no congresso a vida do governo do poder executivo vai ficar muito complicada para a aprovação das medidas que são necessárias? Isso é normal a política não mudou mudaram alguns nomes um foi para o executivo o presidente mas esta prática é necessária a democracia exige sim que os partidos participem mantém as suas opiniões não que troquem cargos não é nada a ver mas que tenha o que? um consenso em cima de alguma proposta do executivo É o governo de coalizão que a gente chama né Iberê? Então a preocupação qual é? O presidente agora começa a ampliar as suas reuniões hoje curiosamente fez até uma reunião hoje ou amanhã está uma reunião marcada com o Geraldo Alckmin que leva o PSDB também quer ver como é que vai ficar o partido como é que vai decidir esse tipo de coisa mas isso faz parte da democracia Agora que tipo de argumento o governo vai usar Iberê? Porque a velha política está descartada o presidente Bolsonaro sempre deixou isso muito claro que ele não vai negociar cargos ponto final Agora que tipo de argumento se usa com os integrantes da chamada velha política que estão acostumados com a troca de cargos? Eu vou corrigir não é só a velha política os novos também desculpa desculpa eu quis ser delicado os novos também estão de olho lá em 25 mil cargos que não foram ocupados ainda nas emendas que ainda não foram liberadas quer dizer a prática política o que nos deixa muito triste continua você está pegando aí deputados que foram eleitos pelo próprio partido dizendo não eu sou contrário mas ele está olhando aqui mas está olhando do outro lado lá se nomeou a tia dele se deu o cargo esta é a prática política que nos deixa assustados o governo vai ter que fazer esse jogo sim não adianta querer dizer que eu não vou não vou já fechou a porta na indicação dos ministros veja ele já não teve essa participação dos partidos foram as bancadas foram as confederações que participaram ele agora vai ter que atender se não atender vai ficar muito difícil para ele prosseguir no governo porque a todo momento os partidos já que ele não tem uma base a maioria dos partidos lançam no ar isso eu acho que não vai passar esse tipo de mudança na previdência também não vai passar quer dizer é um jogo já isso também mas isso é a prática mesmo já é política já é política a política é isso mesmo é lamentável que muitas vezes você vê as discussões elas não tem um fundo de solução na verdade é uma ameaça olha se não eu vou votar contra meu partido vai contra a minha bancada é contra porém sempre tem um porém se nomear o meu ministro a minha tia para um cargo não sei de onde se aí nós vamos conversar a gente pode conversar lamentável isso bom o ministro Guedes como nós vimos aí no Brasil em um minuto esteve na CCJ comissão de constituição e justiça da câmara ele já deveria ter ido na semana passada acabou não indo e foi hoje mas ele tem uma postura assim meio irônica quando vai nessas nessas reuniões quer dizer ele trocou farpas lá com deputados da oposição fez ironias do tipo aqui não está aqui está ruim na Venezuela aqui está bom esse tipo de coisa isso também não contribui muito não é mas veja o ministro o Guedes é um técnico ele foi lá ele tem um pacote chamaram para fazer parte do executivo ele apresentou uma proposta é um brilhante economista embora a economia tenha suas correntes alguns não concordam isso é normal mas ele como formação apresentou uma proposta e ele está defendendo até agora a ironia dele é o seguinte ou vocês aprovam a base do que eu propus ou eu entrego para vocês e vou embora ele não precisa disso aliás ele sempre deixou isso muito claro mas ele não foi pedir voto para ninguém ele é um técnico ele já disse que não tem apego ao cargo ele apresentou uma proposta se não está bom não quero eu vou embora aliás ele já teve essa postura com a senadora Cátia Abreu também quando foi no Senado foi a mesma postura hoje às vezes as perguntas é difícil você discutir com o homem com a formação dele então muitos que estão sentados ali não chegam às pés do conhecimento de uma ciência da economia que o homem domina com muita clareza só para a gente encerrar agora de uma forma geral melhorou a comunicação do governo federal quer dizer parece que diminuiu um pouco aquelas coisas de todo dia tinha uma notícia ruim alguém dizendo alguma coisa ao contrário um fala uma coisa melhorou de uma forma geral a comunicação eu acho que eles fizeram um mídia treino esse porta-voz o general que é porta-voz ele que é o novo então ele tem ele é muito equilibrado ele é um cara tranquilo os filhos parece que estão mais quietos mas o Hamas se explodia agora o Hamas ele tirou rapidamente mas de qualquer jeito isto é um acerto isso é um momento de adaptação eles não estavam preparados para se comunicar com a comunidade com a população e com o legislativo acho que não estavam preparados com a repercussão que tem cada sentença cada palavra que é pronunciada era diferente de ser deputado deputado eu falo aqui não acontecia nada um me gospe ali o outro me tal e fica por isso mesmo Berê muito obrigado mais uma vez pela sua participação e uma boa noite nós terminamos esta edição do Caderno Regional com uma atualização do estado de saúde do Rei Pelé que passou mal e foi internado hoje na França ele sofre com uma infecção urinária está medicado e seu estado de saúde é considerado estável Pelé deve permanecer pelo menos mais dois dias sob cuidados médicos ainda em Paris uma boa noite para você eu volto amanhã tchau e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma